Por que Capitão Marvel, ou Shazam, é o maior super-herói já criado? E aí, tudo fantástico com você? Esse vídeo aqui é especial porque, pelo menos que eu me lembre, já são mais de 200 vídeos, eu nunca fiz um vídeo específico sobre super-heróis aqui no canal Fantastic Cursos, mas fique tranquilo que, caso você não tenha visto ainda o Shazam, aqui não vai ter spoilers, mesmo porque o canal Fantastic Cursos não lida especificamente, você sabe, em falar dos filmes, fazer análise e tudo mais. Mas o que eu vou fazer aqui é uma perspectiva de debate sobre a questão do mito, como o mito se relaciona perfeitamente nessa questão do personagem do Shazam, hoje conhecido como Shazam, mas que eu sempre vou chamar de Capitão Marvel, até mesmo pelas questões de afinidade, já que ele é o meu super-herói favorito, da mesma forma que a Piatura do Destino, que também está na moda aí, é o meu super-grupo favorito. Fui assistir o Shazam nesse sábado com meus filhos e eles gostaram bastante, eu também gostei, ainda que essa abordagem do personagem, a abordagem que está rolando, que é vigente desde o século XXI na DC Comics, que veio desde o ano de 1952, não é minha favorita. E aqui é sempre bom esclarecer que o Capitão Marvel, ao longo da sua trajetória, ele sempre tem três abordagens nessa questão, que é o seguinte, normalmente, você sabe, nós temos o jovem Billy Batson, que ao proferir a palavra mágica Shazam, se transforma no chamado, o mortal mais poderoso da Terra. Mas como é que acontece a representação do personagem? Você tem três possibilidades. Às vezes, quando o Billy Batson se transforma, ele assume a forma adulta, e ainda conserva o inocência de criança, mas também é mais sério, ou seja, porque ele tem também a sabedoria de Salomão. A segunda abordagem é a outra em que, ao proferir a palavra, acontece uma troca. O Billy Batson vai para uma outra dimensão, e o Capitão Marvel, ele vem para a nossa dimensão, e ele fica com a aparência de Billy Batson como adulto. Essa, inclusive, é uma abordagem que a própria Marvel usou lá quando criou o Capitão Marvel deles, no final dos anos 60, em que tinha uns braceletes e acontecia a troca entre o hospedeiro terráqueo e o Capitão Marvel roxa terrestre. E a terceira abordagem é essa que a gente está vendo aí, que é a atual, em que o Billy Batson se transforma, mas mantém a mentalidade infantil. Eu, particularmente, não gosto disso, mas compreendo, e é isso que eu vou falar também, por conta do lugar do personagem dentro da DC Comics. E aí, cabe um rápido retrospecto do porquê que eu até estou chamando de Capitão Marvel. Só para lembrar, Super-Homem, a indústria de super-heróis, nasce em 1938 com o Super-Homem, na famosa Action Comics nº 1. E aí, o que aconteceu é que, logo em fevereiro de 1940, surgiu o Capitão Marvel na revista Wiz Comics nº 2. E aí, obviamente, basta comparar até mesmo a capa da primeira edição, tanto da Action Comics com Super-Homem, com a história do Super-Homem, como também da Wiz Comics nº 2, com a história do Capitão Marvel, para perceber que sim, a DC estava certa, na época a DC era chamada até de outro nome, em processar a Fawcett pela questão da cópia que o Capitão Marvel é uma cópia do Super-Homem. Mas o ponto, o que aconteceu? Aí já vai entrar em outras questões. A verdade é que, por que o Capitão Marvel, desde que ele surgiu, ele foi superando relativamente o Super-Homem, a ponto de chegar até mesmo a eclipsar o Homem de Aço em vendas? Isso não apenas no universo quadrinhos. Lembro que o Capitão Marvel, hoje o Shazam, foi o primeiro super-herói adaptado para o universo cinema. O Capitão Marvel também foi o primeiro a apresentar uma super-família, com, por exemplo, a Mary Marvel, que acabou servindo de inspiração, servindo de base para a DC, já desesperada, criar a Super-Moça, assim como também outros elementos. O que acabou levando a DC a processar logo a Fawcett, Fawcett Comics, que publicava o Capitão Marvel, logo em 1941. E aí, por meio de processos diferentes, esse processo foi se arrastando até 1953, até que, já sofrendo os efeitos da baixa venda de revistas, nos anos 50, a Fawcett foi à falência, e a revista, o Capitão Marvel, deixou de ser publicado. não sem, antes, deixar um lastro rastro na cultura pop, exercendo profundo impacto, a ponto de, por exemplo, só para citar um caso, o cantor Elvis Presley, que era o ícone dos anos 50, tinha no personagem do Capitão Marvel Jr., um dos seus principais ídolos. O Elvis Presley tinha quadros do Capitão Marvel Jr., inclusive copiando o penteado, para você ver esse impacto do personagem. O que aconteceu é que o personagem deixou de ser publicado em 1953 e só voltou a ser publicado nos anos 70, quando a DC comprou os direitos do personagem. Só que, um pouco antes, no final dos anos 60, a Marvel, a Casa das Ideias, criou o seu próprio Capitão Marvel, o Marvel, lá dos Kree, e por isso a DC não podia mais usar o nome Capitão Marvel na capa, logo na capa da revista. O que acontecia? que chamava de Shazam, passou a chamar de Shazam na capa, e internamente o personagem continuava a ser chamado de Capitão Marvel. E depois, com o passar do tempo, já entrando na fase 1952, a DC resolveu logo assumir o nome de Shazam para o personagem, o que eu sempre achei muito estranho, visto que esse é o nome do mago. É o nome do... Ou seja, ele tem que falar para o meu Shazam, tecnicamente, toda vez que ele fala o nome, ele, qual é o seu nome? Meu nome é Shazam. Cai o raio e aí você transforma de novo no moleque. Imagina se está no meio da briga lá. Então, mais questões de direitos autorais. Mas para mim, eu sou um conhecedor do personagem, eu sou um fã verdadeiro, Capitão Marvel é vida, então eu sempre gostei de chamar de Capitão Marvel. E a gente chega no ponto aqui, para que o vídeo não fique mais extenso. Por que o personagem, ele é, do meu ponto de vista, o principal super-herói já criado? Gente, qual é o lugar dos super-heróis na nossa cultura? Isso é muito relevante, isso já foi objeto, por exemplo, de análise de pensadores, pesquisadores como Humberto Eco, em relação ao super-homem. Lembremos, qual é a função do mito? Qual é a função das cerimônias religiosas antigamente que as pessoas iam fazer oferendas, orar para os deuses antigos? É justamente quando você ora, quando você reza, quando você faz sacrifício, você se conecta com o divino. E é isso que o personagem do Capitão Marvel, Barra, Shazam, faz. Ele é o único super-herói da Era de Ouro, ou seja, lá dos anos 30, 40, que fazia essa conexão com o divino. Porque, ao contrário do super-homem, o super-homem nunca foi humano, o super-homem é um alienígena. Da mesma forma, o Batman, o Batman, você tem que ser rico, e você tem que passar uma vida treinando seu corpo e mente para você se tornar o Batman. Mas o Capitão Marvel, não. Basta uma palavra. E qualquer criança podia se transformar no super-herói. Então, vamos lembrar que a leitura primordial, o leitor primordial do quadrinho, qual que é? É a criança, principalmente na Era de Ouro, dos anos 30 e 40. Então, as crianças podiam fingir que ela era super-homem, podiam fingir que era o Batman, podiam fingir que era a Maria Maravilha, mas elas podiam se tornar um super-herói só dizendo uma palavra. Então, é essa conexão que faz com que o personagem tenha uma ligação direta com o divino. Porque os super-heróis, hoje, ocupam o mesmo papel na cultura pop dos mitos de antigamente. Isso já é objeto de estudo, já é uma coisa bem fundamentada. E aí, o que a gente vai ter? Aí, quando o personagem profere o nome, profere o nome dos deuses antigos e também do sábio Salomão, cai o raio. E o que é o raio se não o dedo do divino? O que é o raio se não essa ponte que conecta o céu com a terra, que faz com que o personagem assuma o seu papel? Então, é essa questão, inconscientemente, que estabelece esse lugar de primazia do Capitão Mario em relação aos super-heróis. Enquanto os leitores nunca vão poder ser os outros personagens, basta uma palavra. Diga a palavra e você consegue se transformar também nesse elemento do divino. Você faz essa ponte, você funde leitor e super-herói. Você funde a criança com o mito. E é isso que faz esse personagem tão especial para mim e para uma geração inteira de leitores também. E você, o que você achou? O que você acha dessa abordagem? Você viu o filme, gostou do personagem, gostou do filme, gostou de como ele foi representado? Deixe aí seu comentário embaixo do vídeo. Eu quero saber o que você achou do filme. Muito obrigado pela sua presença e até a próxima.